Felipe, boa noite, é Stefano do Portal Deus Medibre. Felipe, como é que está a atuação sua da comissão técnica com a diretoria de futebol em questão de reforços? A gente vê que o Cruzeiro ainda precisa de algumas peças, que o time ainda é vulnerável em alguns setores. Vocês estão ainda trabalhando de olho no mercado, pensando em alguns reforços, analisando os nomes, ou vai ser mais ou menos esse elenco que está aí? Obrigado. A gente está analisando sim o mercado, hoje a gente tem uma análise maior do elenco, com o passar de um mês, mais alguns jogos, a gente consegue detectar onde a gente precisa trazer, haverá reforços para a Série B e a gente está trabalhando em cima disso também. O tempo, o time disso, depende de negociação, depende do momento que o atleta pode vir também, mas a gente está trabalhando nesse sentido, vai ter reforços sim, principalmente para a Série B. Felipe, aproveitando sobre essa questão de precisar de reforços, quando você chegou, você visitou as categorias de base do Cruzeiro. Você conseguiu identificar algum ativo que possa ser um diferencial para esse time, seja no curto ou no médio prazo? E como você já falou sobre o Marco Antônio, por exemplo, pode até ser uma possível solução para o meio campo, existe algum outro atleta que te chamou a atenção na base, que pode, por exemplo, te ajudar a melhorar o ataque do Cruzeiro, algum que você olha e fala, olha, esse garoto vai fazer uma transição boa e vai ajudar? A gente está fazendo um processo de transição com alguns atletas, eu visitei antes de iniciarmos a pré-temporada, vi dois treinamentos, e eu recentemente fui novamente para assistir um jogo treino contra o Londrina, e dentro desse processo a gente trouxe uma leva, no primeiro momento, que foi o Giovani, foi o Guilherme Matos, foi o Everton, que hoje já está incorporado no elenco profissional, inclusive já jogou, titular a primeira partida do Mineiro. Num segundo momento a gente trouxe o César, trouxe o Ramon, lateral direito, agora o Breno também, que é um meia que eu gostei muito no jogo treino contra o Londrina. Sim, a gente está fazendo um processo que é de médio e longo prazo, a curto prazo esses meninos precisam ganhar ainda algumas coisas, todos têm potencial, e a gente está fazendo esse trabalho com o tempo, médio e longo prazo, como eu disse, esse trabalho aparecerá mais nitidamente e com certeza vai ajudar o clube financeiramente e esportivamente. A curto prazo a gente está olhando os reforços no âmbito geral, a situação do Marcos eu já falei, volto a repetir, é um atleta que ficou muito tempo parado, a gente está cuidando dele, colocando ele em forma, para no momento certo fazer uma análise se ele vai ser utilizado de imediato, ou se vamos tomar outra estratégia, mas a gente está cuidando sim desse processo da base, é importante para o clube, a gente tem essa noção, é um processo que eu gosto e a gente vem fazendo, os frutos vão aparecendo com o tempo.